Mãos de metal e pés de borracha, guerrilheiros colombianos e ouro venezuelano. As informações contidas neste vídeo tem caráter estritamente confidencial, complexo e envolve pessoas de alto nível no Brasil, na Venezuela e na América Latina inteira. Um dos motivos das fontes não serem citadas e o vídeo dividido em partes. Em 14 de outubro de 2018, um grupo de garimpeiros foi emboscado por homens armados perto da mina Corrigente, no município de Sifontes, próxima fronteira da Venezuela com a Guiana. Sete foram baleados em estilo de execução, com um único projétil na cabeça, mas 16 desapareceram. O atentado foi cercado de mistérios. Publicamente, as autoridades do estado de Bolívar responsabilizaram o conflito entre gangues de mineradores locais, especialmente aquela liderada pelo gangster local, Josué Zurita, vulgo El Coporo. Mas os sobreviventes e familiares das vítimas que conversaram com jornalistas locais e representantes da oposição política venezuelana contam uma história diferente. A mina Corrigente havia sido ocupada por um grupo guerrilheiro colombiano de longe. Nada mais que o Exército de Libertação Nacional, o ELN. O grande ataque de Corrigente chamou atenção para um boato que já se espalhava em Bolívar. O ELN avançava sobre o coração mineiro da Venezuela e havia sido convidada pelo próprio governo para isso. Seu objetivo? Ordenar a anárquica região mineira da Venezuela e canalizar suas riquezas para a elite chavista. Mas três anos depois, parece que o grupo guerrilheiro mais poderoso da região não conseguiu dominar Bolívar. Os guerrilheiros colombianos podem ter vindo de muito longe, no leste da Venezuela, mas estavam em um território econômico conhecido. No vizinho estado do Amazonas, na fronteira com a Colômbia, comunidades indígenas viam relatando incursões em minas de ouro ilegais por dissidentes das FARC há pelo menos cinco anos, quando as FARC se desmobilizaram após assinar acordos de paz com o governo colombiano em 2016. Uma porta foi aberta para o segundo maior exército guerrilheiro da Colômbia, o ELN. Segundo o jornal El Tiempo, em reportagem corroborada por um ex-funcionário do governo colombiano na região de fronteira, a entrada do ELN no Amazonas foi negociada com dissidentes do processo de paz das FARC. Mas os dissidentes das FARC não eram os únicos aliados do ELN. Em gravações publicadas pelo meio de pesquisa venezuelana Armando Info, em 2021, que foram gravadas no início de 2020, um comandante do ELN explica a uma assembleia indígena a agenda da guerrilha na região. Existe compromisso com o estado venezuelano? Sim, existe, declarou o comandante. Este país enfrenta uma ameaça de invasão. O país precisa de amigos, aliados, colaboradores, servos e vizinhos. É por isso que o ELN e as FARC estão aqui. As gravações de áudio levantadas, que não serão exibidas aqui, também dão pistas sobre a natureza da relação entre a guerrilha e o estado venezuelano. Em 2016, o governo do presidente Maduro abriu grandes extensões da região de Bolívia para exploração de ouro, coutã e outros minerais. Afim de fortalecer as finanças da Venezuela, o projeto ficou conhecido como Orinoco Mini Arc, na sigla AMO. Tivemos encontros com 75 lideranças de comunidades indígenas mineiras em Caicara, Manapiare, Parguazá e Elburro, disse um comandante guerrilheiro. Quem dirige essas reuniões? O governo. Quem foi convidado? O ELN e as FARC. O que o arco mineiro precisa? Segurança no território. A segurança não pode ser fornecida por criminosos ou paramilitares. É fornecido pelas forças de segurança, governo venezuelano, povos indígenas e organizações revolucionárias amigas. As áreas mencionadas pelo comandante são regiões indígenas remotas na área de fronteira entre Amazonas e Bolívar, muito distantes do Centro Histórico de Mineração da Venezuela, no leste de Bolívar. Mas em meados de 2018, relatórios muito semelhantes surgiram a cerca de 800 quilômetros da fronteira com a Colômbia, no extremo leste de um dos municípios mais ricos em ouro de Bolívar, Sifontes. Segundo o morador da região em reportagem do El Universal, de maio de 2018, eles podem ser vistos na entrada do setor Roja de Láter, em Tumeremo, em Anacoco e Samartã, em Turumbã. Eles usam calças camufladas, botas e uma camisa preta. Não só existem indivíduos com sotaque colombiano, mas também indígenas. Já estão recrutando gente. Os misteriosos colombianos não se identificavam publicamente com nenhum grupo guerrilheiro conhecido, mas sua retórica era muito familiar. De acordo com o líder religioso dos Sifontes, sob condição de anonimato, eles me disseram que estavam aqui para defender a nação de alguma invasão estrangeira. Eles governam lugares específicos onde o governo lhes deu um pedaço de mineração. Eles têm boas armas e estão muito bem treinados. Eles estão mais preparados para a guerra do que o próprio exército. Com base nas evidências, há uma confusão quanto a quais grupos guerrilheiros eles pertencem e suas origens. E apenas alguns mineiros, representantes da oposição e jornalistas, falaram com muito temor. Mas muitos mineiros e moradores da área confirmaram que havia novos criminosos se movendo pelas áreas de mineração de Bolívar, como guerrilheiros misteriosos com botas à prova d'água, pelas quais são conhecidos como pés de borracha. Este vídeo é apenas uma parte das entranhas terríveis das organizações governamentais e criminosas que exploram ilegalmente recursos naturais sob atividades grosseiras e precárias de povos humildes na Venezuela, com cobertura financeira e armada do Estado venezuelano de Maduro, partidos brasileiros e entidades políticas da América Latina. Um dos motivos também da tentativa de enfraquecer o controle brasileiro sobre sua própria Amazônia. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, entre em nosso Instagram, arroba Aramir Tarof e entre no grupo de análise no Telegram. E aí Obrigado.